Minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar o hino 2, 1, 4 Como foi para os céus, assim virá Eu vou cantar e tocar 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 O Senhor com celeste esplendor A promessa preciosa que Deus fez se cumprirá A promessa preciosa que Deus fez se cumprirá A palavra do Senhor se cumprirá O Senhor se cumprirá O Senhor se cumprirá A promessa preciosa que Deus fez se cumprirá A breve voltará O nome de Deus seja sempre louvado Amém